Na manhã desta quarta-feira, mergulhadores do corpo de bombeiros fizeram buscas na Lagoa do Barreiros, em Capivari de Baixo, onde a polícia acreditava que o suspeito pudesse ter jogado a bicicleta da vítima e a arma usada na execução. O jovem de 19 anos foi preso em Tubarão na segunda-feira. Segundo a Polícia Civil de Capivari, o suspeito apreendido foi o penúltimo a conversar com a vítima no dia da morte. Os dois eram colegas de trabalho. A polícia não descarta a relação dos dois envolvidos com o tráfico de drogas. Ao final do expediente, onde trabalhava juntamente com esse suspeito, ele teria pedido, a segunda versão do suspeito teria pedido que ele comprasse droga. E esse suspeito também foi o último, digo, o penúltimo a entrar em contato com ele via telefone e que fez com que a vítima saísse de casa. Ele estava tomando banho saísse de casa ao encontro do suspeito. Provavelmente, possivelmente, presumivelmente, vamos dizer assim, em busca da droga solicitada, encomendada. Ele se contradisse nos depoimentos e acabou sendo o principal suspeito do assassinato de Douglas Gomes Grave, de 25 anos. O crime aconteceu em 12 de agosto, no bairro 3 de maio, por volta das 7 horas da noite. Apesar dos indícios, ele nega qualquer participação. A bem da verdade, ele é suspeito. Foi indiciado o inquérito judicial porque há indícios, todo indicativo da participação dele. Nós temos certeza que há outros participantes ou coautores e as diligências estão em andamento. E esperamos, nos próximos dias, então, identificar principalmente os seus comparsas e principalmente a forma da sua participação. Seja ele na execução propriamente dita ou outra participação, de outra forma.